Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à lua cheia de futons e almofadas. O meu nome é Louise e hoje eu vim mostrar esse gigante que eu estou apaixonada. Doida pra dar um pulo aqui, gente, dar uma deitadinha. Fazer um test drive. Ele foi feito no tecido impermeável preto da Fiamma. Tem 2,6 de comprimento, 1,25 de largura e 20 aqui na altura e espessura da espuma. O acabamento é com viés vivo na lateral. Ele não é costumeiramente feito com borda turca, ele tem viés vivo. E foi feito um pês-ponto de linhas aqui, ó. Tem a costura e todo em botonês. Então, ficou muito lindo. Esse encosto também foi feito um encosto tradicional, um pouco mais estreito, com 10 de espessura. Tem 2,6 por 40. Também com o mesmo acabamento, com as costuras aqui, né? De pês-ponto, que a gente chama. A pês-pontadeira é aquelas de calça jeans. Sabe quando você tem aquela calça jeans que tem aquelas duas costuras do lado? A gente fez esses pês-pontos grossos aqui, ó. Então, ficou muito bacana esse acabamento. Também tem o viés vivo na lateral aqui, ó. O colchão espuma D33, tá? Espuma de verdade, densidade de verdade, firme. A gente coloca a manta de fibra sintética pra ficar fofinho, assim, dar um bom acabamento. E por dentro, a espuma D33. Então, é um pão assim que, meu Deus, é pra passar de herança pra frente. Sabe? É forever mesmo. É, a gente faz em outras medidas, se vocês desejarem, se vocês quiserem. Outros tipos de tecido. Tem sarja, tem o brim, né? Que ele é um tecido mais macio, só que daí não é impermeável. Tem que impermeabilizar, tem que terceirizar a impermeabilização, se você quiser. Só que ele é mais macio que esse aqui, ó. Esse aqui, ele faz um barulhinho, ó. Ele é resinado, né? E o brim, não. O brim, ele é um pouquinho mais macio. Só que daí também, pra limpeza, esse aqui é bem mais bacana, viu? Pra quem tem cachorro, gato, criança, ficam num lugar que vai dar uma garoazinha, assim. É bem mais interessante o impermeável. Então, voltando a falar no assunto do sob medida. A gente faz sob medida. Se você quiser menor, quiser maior, quiser com encostos diferentes, é só entrar em contato através dos comentários. Direct do Instagram. WhatsApp, que eu vou deixar aí na descrição. Messenger do Facebook. É só chamar. É só chamar que a gente faz o orçamento. Enviamos para todo o Brasil. Fazemos em qualquer medida. Se você quiser ele é um pouquinho mais baixo. Se você quiser ele com 25, um pouco mais alto. Aqui, a cliente... Pode ver que lá atrás tem um outro encosto igual. Porque lá na sacada que ela tem, aqui vai ter vidro, né? Então, ela vai colocar dois encostos paralelos. É por isso que ele está nesse formato. Mas se você quiser fazer em L, né? Fazer um canto alemão, fazer lá. Fazer encosto só umas almofadonas. Fazer um encosto trapézio. Use a sua criatividade. Fale com o seu decorador. Com o seu design de interiores. Pesquise na internet. As suas ideias. As suas inspirações. E entre em contato que a gente troca uma ideia. E faz para você. Tá bom? Tchau.